Fala galera, eu sou o Dudai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje eu estou novamente na série do Free Player, o Ranger mais bolado que tem nesse servidor inteiro. E o Ranger mais estiloso que tem nesse servidor inteiro. Só precisa ir e mudar uma roupa e tal, uma roupa bolada, que aí vai ficar tudo show, velho. Bom, mas vamos lá, vamos lá, porque nós temos coisas a fazer hoje. Temos coisas a fazer aqui hoje. Bom, seguinte, vocês falaram pra eu focar aqui no Mystery. Na verdade, algumas pessoas falaram pra focar na Snip Suite, porque os tiers dela aqui vai me dar mais agilidade. Pelo menos até o tier 7 aqui eu focar, na verdade focar e tal. E vai, mano, vai me ajudar. Obviamente, todos os itens vão me ajudar. Qualquer um item que eu melhorar, vai me ajudar, vai ficar melhor. Mas falaram que é melhor aqui eu pegar um pouco mais de dano, certo? Então eu teria que melhorar meu Mystery Ball. E aí eu fico com duas opções aqui pra melhorar meu Mystery Ball. Por quê? Uma delas eu tenho que upar o tier. Isso aqui vocês já viram. Vai precisar de Lava-Gem. Lava-Gem ainda tá meio caro, 128. Vocês falaram que vai abaixar ainda. Então beleza. Essa é uma das possibilidades de melhorar o Mystery Ball. A outra possibilidade, vai precisar aí pro tier 8, é ele estar mais 10. O Mystery Ball tem que estar mais 10. E aí que entra uma opção legal aqui que a gente vai dar uma analisada agora. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Se a gente for comprar... Na verdade, vamos do início, né? Vamos do início. Eu já tô adiantando as coisas aqui. Eu tenho duas opções do Mystery Ball. Jogar o meu Mystery Ball pra mais 10, certo? É uma possibilidade aí. Eu posso comprar Mystery Ball quebrado. Eu posso fazer Mystery Ball. Eu posso tentar na sorte do mais 8 ao mais 10 direto. Sem nenhum Mystery Ball pra me salvar aí caso dê errado. Tenho muitas possibilidades nisso aí. E tenho também a possibilidade de comprar um Mystery Ball mais 10. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada aqui no que tem no mercado. Eu tenho alguns Mystery Ball aqui mais 8 que estão com encantamento. Esse daqui por acaso, sei lá, né? O cara deve estar tentando vender na sorte. Demission Reduction. Esse aqui tem range de ataque 7,5%. Esse daqui tá bom, hein? Esse daqui tá do bom, hein? Gostei dele, hein? 22. Olha, eu tenho dinheiro, hein? Tem 3 pessoas tentando comprar. Se eu não me engano, isso aqui é Arch 3, hein? É Arch 3 aqui, ó. Arch 3, mano. Esse daqui tá bom, hein? Agora eu quero ele, mano. Putz grila. Era só pra dar uma olhada e agora eu fiquei na vontade. Esse aqui não tem nada. Quanto tempo ainda tem? 109 minutos. Deixa aí por enquanto. Deixa aí por enquanto. Esse daqui tá mais 12. 86 milhões. Mais 12 muda alguma coisa pra gente? Não. Ou mais 10 ou mais 15 muda. Mais 12 não muda nada. Mais 10. 33 milhões. Um mais 10. É. Pra comprar eu vou ter que gastar uns 33 milhões. Meio caro, né? Meio caro. Mais 15 eu preciso de 400 milhões. Olha, esse aqui é Arch 2. Hum, bom, hein? Bom. Mano, tem um monte de bols aqui, ó. Um monte de arcos. Que, mano, seriam muito bons pra utilizar aí. Tem vários aqui que tão com encantamento ruim. Que o pessoal encantou, pegou coisa ruim. Pôs aqui pra tentar vender e tal. Mas tem vários bons. Inclusive tem também. Eu tenho a opção, caso tenha algum arco muito bom. Mas tem que ser muito bom. De um slot eu posso também pegar um arco de um slot mais 10. E slotar ele. É uma opção também aí que a gente tem. No caso, ó. É 26 milhões. É um pouco mais barato. Aí eu tenho que fazer mais 10 aí. E slotar ele. Então é uma opção também. Só que eu gostei desse daqui, hein. Eu gostei desse daqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Além do plano que eu vou bolar. Eu ainda vou tentar... Vou tentar a sorte. Vou tentar a sorte. Porque, mano, um Arch 4 não é pra qualquer um. Tá ligado? Eu... Mano, eu... Ou Arch 4. Arch 3 não é pra qualquer um. E eu não... Mano, vai ser raro se eu conseguir pegar isso aqui. Tá ligado? Então se eu ganhar no leilão. Vai compensar aí esse dinheiro. Vai compensar. Eu vou tentar. Eu vou... Ai, meu dinheiro foi todo embora. Mas eu vou tentar. Sim, vou tentar pegar. E a gente vai ver ainda. Se vai conseguir isso aí ou não. Talvez até o fim da gravação. Já tenha acabado isso aí. E a gente vê se conseguiu ou não. Bom, mas essa daí é uma opção, né. É uma das opções que a gente tem. Comprar o Mystery Bowl. No caso, eu tô tentando comprar mais outro. Seria pra comprar mais 10. Aí eu ia ter que juntar um pouco mais de dinheiro. Pra tentar comprar o mais 10. Mas... Vamos tentar comprar esse aí. Mais 8. Por quê? Porque a ideia de comprar. É comprar alguma coisa com encantamento. Porque se não for pra comprar com encantamento. Se for pra comprar limpo. Vocês sabem que eu prefiro refinar, né. Eu prefiro tentar sorte. Às vezes sai até um melhor que mais 10. Às vezes sai mais de um mais 10. Então, eu prefiro tentar refinar. Caso eu não consiga algum com encantamento muito bom. O encantamento tem que ser muito bom, velho. Por exemplo, esse mais 8. O encantamento dele é muito bom. Então, se eu pegasse ele. Eu ia precisar de 16 artos. Pra mandar pra mais 10. Pra continuar com ele. Aí esse daí não tem chance de tentar refinar na sorte não. Tem que ser no save. Agora, se eu não conseguir ele. Eu prefiro refinar um até mais 10. E pra refinar um até mais 10. Eu tenho um mais 8, certo? Eu precisaria de 16 artos. Que aí eu poderia comprar quebrado. E ir fazendo o save. Que eu não gosto e não vou fazer. Ou então. Fazer 17 misturis boas. E tentar mandar um mais 10. Essa é uma outra opção. Inclusive, eu já preenchi minha tabelinha de sempre aqui. Se vocês forem ver. Eu não preenchi nada do que eu tenho. Porque isso daí vai ser uma opção de tentar. E só pra fazer os 17 misturis boas. Dá 10 milhões. Então, dá pra fazer. É viável. É viável de se fazer. Inclusive, muita coisa ali que pede. Eu tenho aqui, certo? Eu tenho um pouquinho de carvão. Na verdade, se a gente for ver. Se a gente for ver mesmo. Se eu pegar, por exemplo. Vamos supor. O negócio da Sec Ted Shoes, né? Que eu tô guardando. Mas eu vou continuar só quando tiver os Time Twister. Por exemplo, o Mystery's Bow. Eu vou precisar de Mercuri. Eu já tenho os Mercuri aqui. Eu já tenho a quantidade suficiente do Mercuri. Na verdade, eu tenho pro Mystery. E também pra Advanced Sec Ted Shoes. Eu já tenho aqui pelos dois. Aqui vai vindo tudo aqui pro armazém. Então, vai somando aqui e tal. Mas eu já tenho pros dois. Entendeu? Então, aí eu teria que abater e tal. Com certeza esses 10 KK vai diminuir bastante ainda. Vai diminuir bastante. Fora a graça de refinar, né? Fora a graça de refinar. Que é muito da hora também, né? É o que eu mais gosto de fazer, né? Refinar é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu vou tentar abordar essas partes aí. Pra conseguir esse Mystery's melhor. Eu vou tentar comprar Encantados. Que nem esse que eu tô tentando agora. Caso eu não consiga. Aí eu parto pra craftar Mystery's Bow. Pra mandar um pra mais 10, certo? Então, essa é a ideia aí. É desse jeito que eu vou fazer. No caso, se der tudo errado. Tudo errado. Os Mystery's Bow. Nenhum for mais 10. Pelo menos, eu vou ter 17 quebrado lá. E eu mando no safe o meu mais 8 pro mais 10. Então, tá suave. Tá suave. Isso daí vai ser o prazer do refino. Mais a garantia do meu Mystery's mais 10. Suavidade total. Em paralelo a isso. Eu estou fazendo a Divan Sected Shoes. Como vocês sabem. E meu alt já está pegando o Time Twister. Eu não... Não é todo dia que eu lembro, né? De colocar e tal. Pra ele fazer os baús. Farmar os baús lá no Patch Adventure. Mas eu tô tentando lembrar todo dia. De pôr isso aí a cada uma hora. No caso, eu já tenho aqui 42. Já tenho, não. Ainda tenho 42. Porque eu acho que foi um pouco mais de um dia. Que eu farmei baú. E eu quero abrir eles aqui também. Pra gente ver a qualidade. 42 baús. Em média, quantos Time Twister a gente vai conseguir? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui uma dica que vocês me deram. De não abrir todos de uma vez. Então, eu vou abrir aqui primeiro 12. E depois eu vou abrir 3 vezes de 10. Certo? Então, vamos lá. Os primeiros 12 baús. Vamos ver o que que vai vir. É, é. Vem um Crystal Mirror. Vale uma grana. Vale quase nada, né? 133k. Vem alguns Memory Gen. Que talvez eu precise aí. Mas, não veio o que eu queria. Não veio o que eu queria. Vamos lá. Vamos tentar mais 10 baús aqui. Mais 10 baús. Vai. Time Twister, velho. Time Twister. Vamos lá. Vamos lá. Ai, mano. Key of Clock Tower. É. Key of Clock Tower. Não é ruim. Não é ruim. A gente talvez precise pra alguma coisa. Pra um tiro ou algo do tipo. Mas não é o que a gente tá buscando, né? Então, vamos tentar aqui mais 10 baúzinhos. Mano. Pelo amor de Deus. Me dá um Time Twister, velho. Senão, eu vou desanimar desse Pet Adventure, velho. Vai. Me dá um Time Twister. Time Twister. Putsgrila. Esses 10 foi... Mano. Foi zicado esses 10. Não veio nada, mano. Nada. Vai. Os últimos 10 baús. Meu Deus. 42 baús. Não vai vir um Time Twister. Oh my God. Vamos lá. 10 baús. Meu Deus. Veio zoado de novo. Cara. Ó. Tô achando que a estratégia que vocês me deram aqui de abrir 10 por vez não foi muito boa, não. Foi isso aqui que eu consegui com a estratégia. Uma Key of Clock Tower e um Crystal Mirror. Não gostei. Não gostei. Era pra ter vindo o Time Twister. Mas isso daí, galera, foi menos de dois dias de Pet Adventure. Obviamente, eu quero fazer muitos, muitos e muitos, muitos. Tem muitos baús. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou juntar um monte de baú. Eu vou juntar tanto baú que eu vou ter que ficar fazendo um vídeo só abrindo baú, véi. De tantos baús que eu vou juntar. Vocês vão ver só. Aproveitando que a gente tá falando do Mr. Sboll, das Lavajay, etc. Eu quero fazer um teste aqui. Eu sei que eu tô level 101 ainda. Que eu não deveria estar aqui, certo? Não deveria nem pisar aqui. Porque não vai ser bom pra mim. Nem pro farm, nem pra nada. Mas eu quero fazer um teste aqui. Tem esses mobsinhos aqui. Esses Fire, Fiery, The Virute, alguma coisa assim. Quer ver? Vamos flegar aqui os monstros. Esse aqui. Vamos tirar uma foto. Só tem uma foto. Beleza. Só pra abrir ele. O que que acontece? Como vocês sabem, eu preciso de Lavajay. Né? Preciso de muita Lavajay. E esse bichinho aqui, conforme a gente vai matando ele... Se bem que ele é level bem alto, hein? Bem alto. Vamos matar um aqui. Só... Mano, só umzinho. Só umzinho aqui. Vamos bater de qualquer jeito aqui pra matar. Só pra ver um negócio. Sem buff, sem nada. Eu quero ver que elemento que ele é. Porque se ele for, por exemplo, fogo... Aí ajuda bastante. Porque eu tenho bastante... Ih, é sombrio. Sombrio não ajuda. Vamos ver com o meu Rudra Ball aqui, ó. Rudra... Rudra Ball e tal. Vamos ver. Quanto que de dano tira? É, já... Se estiver de longe, ó. Deve dar mais. Deve dar mais. Olha lá. De longe... É... Bati bem. Bati bem com esse daqui, hein? Bati bem com esse arquinho aqui. Bom, qual é a ideia? Veja bem. Qual é a ideia aqui com isso? Eu tô sem buff, sem nada. Só pra entender aqui e ver se vai funcionar. O ruim é esse bicho aqui, né? Esses Fier de Virute aqui... Pelo que eu sei... A cada 100 que você mata dele... Nasce um dele estrela. E esse estrela tem chance de dropar Lava Jam. Então, o que que acontece? Se a gente deixar num spotzinho que tenha... Por exemplo, esse aqui. Mano, o ruim é que tem esse bicho aqui, ó. Que deve ser de missão de junho e tal. Eu queria deixar um spotzinho que não tivesse. Será que tem algum, véi? É, galera. Esse daqui foi o melhor spotzinho que eu achei. Eu vou deixar aqui... Na verdade, eu vou comer umas comidas, né? Qualquer comida aqui. Vou comer essa daqui mesmo. Pra andar mais rápido. E... Ter um pouco mais de ataque. Vou comer uma comida. Vou usar o que tiver sobrando aqui, ó. Por exemplo, tem essa de Dex. Tem isso aqui de Agi sobrando. Tem isso aqui de Lux sobrando. Vou usar umas duas dessa. Meia horinha. Vou até usar uma corrente. E vou deixar matando aqui os Fieri de Virute. E aí, eu vou ver se vai spawnar aqui. Teoricamente, a cada 10... A cada 10, não. A cada 100 tem que spawnar o Fieri de Virute estrela. E quando spawnar o Fieri de Virute estrela... Eu vou marcar ele e vou marcar os Fieri de Virute. Aí, conforme eu estiver matando aqui os Fieri de Virute... Quando eu spawnar o Estrela... Em teoria, se ele spawnar perto de mim... Eu mato ele. E aí, a gente consegue pegar Lavajen. Essa é a ideia. O ruim é que eu não queria ficar farmando aqui. Porque esses monstros não dropam itens bons. Eles dropam aí... Bastante experiência. Mas não me dropa nenhum item bom. Que pelo menos que eu queira, né? Então, eu vou deixar aqui. Vamos ver se eu consigo spawnar algum Fieri de Virute estrela. Ó, galera. Agora, ó. Spawnou o Fieri de Virute estrela. Agora, eu vou tentar achar ele. E aí, eu vou marcar ele e o Fieri de Virute. Por quê? Porque aí, eu vou deixar aqui matando o Fieri de Virute. E quando eu spawnar o Estrela... Se estiver perto... O meu cara mata, entendeu? Ó, e vou marcar os dois aqui. E aí, ele vai matar aí. E vai matar o Estrela também. Quando estiver perto. Eu matei aqui o Estrela, mas ó. Não dropou a Lava Jam. Que tristeza, velho. Mas a ideia é essa. Acho que com todos esses planos aí que a gente fez. A gente abordou tudo. No caso, todas as formas aí que a gente pode estar fazendo. Para melhorar o nosso Mystery's Ball. Que foi o que vocês falaram que era melhor de se melhorar por causa de ataque. Vamos dar uma olhada aqui. Se já acabou o leilão daquele Mystery's Ball. É, parece que ainda não. Ainda faltam 21 minutos e 30 segundos. Então, vocês só vão saber se eu consegui ou não esse Mystery's Ball. No próximo episódio de Free Player. Porque, infelizmente, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.